E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Jean, bem-vindo ao canal 3Games. Bom, estamos de volta, febre do ouro e chegou o momento que todo mundo esperava, né? A limpeza dos carpetes ali, os tapetes da máquina de lavagem. Não deu pra gente atingir os 100% conforme eu falei na gameplay anterior, né? Mas como a gente tá chegando no final do nosso episódio e que foi a meta colocada por vocês, então a gente tem que fazer essa limpeza, porque hoje é quarta-feira, é a última gameplay pra bater a meta. Vou explicar uma coisa pra vocês aqui, quem tá acompanhando aí a série. A gente tava com 11 odds, precisamos ir lá na cidade vender pra gente pagar o banco que tava com dívida. Aí na gameplay, duas gameplays depois, eu agradeci vocês falando que eu tava com o funcionário parado lá, por isso que tava correndo o dinheiro ali, não era do banco, mas era do funcionário que tava parado e eu tava pagando ele parado. O banco desconta todo dia, a meia-noite foi isso que a galera falou, né? Uma porcentagem. Então, obrigado aí. Por que que tá com 1339 de odds ali? Não é mil, um, três, três, nove. E sendo que em uma das gameplays a gente parou com quatro pontos não sei quanto ali. Porque quando eu fui abrir aquela vala até o final, aonde eu não mostrei pra vocês, eu tenho dois saves, tá? Quando eu terminei de fazer essa vala, eu acabei salvando por cima de um que eu tava, é... Quer dizer, a hora que eu fui abrir essa vala, eu tenho dois saves. Os dois saves são iguais, tá? Só que quando chegou naquela porcentagem que a gente ficou com quatro odds, De vez de eu abrir a vala aonde eu tava com quatro odds, eu abri a vala aonde eu tava com mil, trezentos e pouco, que foi uma gameplay anterior. Então, eu acabei gravando por cima do que a gente tava com quatro mil. Então, por isso que abaixou o ouro ali, tá? Na verdade, então, vocês estão cientes disso, que a gente tava com onze, com mais quatro. É onze uns quebrados, mais quatro uns quebrados. Chegou a dar quinze. Tá? Então, na verdade, a gente precisa de cinco odds pra completar a meta de vinte, tá? Então, se vocês que acompanham a série certinho, viu o que eu tô falando e não tô enganando ninguém, tá? Então, a gente vai tirá-la agora e a gente precisa de cinco odds pra bater a meta, beleza? Então, a gente tá com mil, é, um, três, três, nove. A gente precisa chegar ali em cinco odds, certo? Então, pra adiantar, eu já peguei seis baldes de água aqui, que são seis carpetes e a gente vai tá limpando agora, certo? Deixa eu ligar a máquina ali. Vamos torcer que a gente bata a nossa meta, né? Porque hoje não dá tempo mais pra fazer vídeo e é o último vídeo que foi prometido pra vocês até quarta-feira. Então, vamos lá. Vamos ligar aqui. A gente precisa de dinheiro pra encher. Terminando esse aqui, a gente vai precisar de dinheiro pra encher o tanque ali, ó. Esse aqui, pra abastecer todos os maquinários que estão faltando combustível, tá? E também comprar a máquina pra vender magnetita. Que lembra que eu falei pra vocês que eu deixei um pote separado aqui, ó? Pra vocês verem como a magnetita dá dinheiro. Então, vamos ligar o maquinário aqui. Então, já ligamos lá. Vamos ligar a máquina AVE. Ligar o separador de magnetita. Ok. Tá ligado? A máquina de água tá ligada. Beleza. Já vamos colocar aqui pra ligar aqui a água. Rapaz, eu tô ansioso pra ver quanto vai dar dinheiro. Vamos ligar a máquina aqui. Beleza. Vamos ligar aqui também. Ok. Pote vazio embaixo. Vazio, vazio. E vamos começar a tirar os carpetes. Vamos fazer a parte de baixo aqui primeiro? Esse aqui, ó. Ele tá com 66 e 44. 66 desse lado e 44 desse lado. Vamos tirar de 44 aqui, que a gente já vai ter noção. Ô, louco, parece que não tem? Tem. A gente vai ter noção mais ou menos de quanto vai dar. Vamos tirar aqui, ó. Opa, faltou água aqui. Calma, calma. Eu joguei e não perco, não. Eu tenho que ligar essa bomba aqui. Beleza. Agora foi. 34, 39, ó. Somente 39 ali, hein. Ó, 39. Vamos ver quanto de ouro vai dar aqui. Só no 44%. Ó, 1339. 1, 3, 3, 9. Vamos ver. Rapaz, que isso? Olha lá. Olha lá. Olha isso. Nossa, vamos bater a nossa meta. Já batemos, já, né? Vamos pegar o maior ali, de 66. Esse é de 66. Ó, 61%. 4,188. Vamos ver. Caraca, velho. Olha ali. 8,000. 8, com 4, 12. Com 11, nossa. Deixa eu colocar esses portos vazios ali. Para mim, não me confundir aqui. Faltava 5. Então, já batemos a nossa meta. Estamos com 8. Vamos ver se a gente vai bater a meta de 40. Que foi posto por você. E depois deu aquela confusão de... De numeração, né? Vamos ver. O ruim é tirar o tapete daqui, cara. E eu vou ter que desligar essa água daqui, cara. Vou ter que tirar a mangueira de lá. Senão ela vai começar a bombar a água para lá, ó. E aquela mesa é dali. Espera aí. Deixa eu desligar isso aqui. Aqui precisa de uma bomba... Precisa de água aqui, certo? Então, beleza. O que eu vou fazer? Vou tirar essa mangueira daqui. E vou ligar ela aqui de novo. Beleza. Eu vou... Espera aí. Eu vou amanhecer aqui. Que já foi. Para ficar bacana para a gente tirar ali, né? Não tem importância que a gente perde um dia. Amanhecer. Vamos aqui. Mais uma hora. Beleza. Para a gente poder enxergar direitinho ali, né? Agora sim. Vamos tirar aqui. Vamos tirar essa grade aqui. Vamos jogar aqui embaixo aqui mesmo. Joga aí, João. Isso. Deixa aí. Mais uma. Agora vamos tirar o tapete. Um. Vou deixar aqui embaixo. Ô, louco. Sai daí. Querê o tapete? Querê o tapete? Está ali embaixo. Olha lá. Ele está ali embaixo. Eu vou pegar ele depois. Vou deixar ele aqui. Olha lá. Ele está ali, ó. Aí, caí. Ele não pode ficar ali embaixo, não. Eita. Difícil, cara. Vem aqui. Ó, tem um aqui. Vamos colocar ele. Vamos tirar ele. Sai, ti. Ah, vou perder os tapetes. Tem que ir baixando aqui um por um. Aí, saiu. Eu tenho um tapete embaixo, certo? Ali ficou faltando. Nossa, mas está faltando um tapete. Tira aqui. Dois. São seis tapetes. Três. Nossa, que trampo, cara. Está bugado o negócio aqui. Sai. Quatro. Agora está faltando os outros. Cadê? Ó, quatro tapetinhos aqui, certo? Falta dois tapetes. Está ali embaixo, ó. Não está aqui. Como é que eu vou tirar ele dali agora? Sai, fi. Cinco. E o outro está do outro lado. Aí. Seis. Vamos limpar aqui agora. São seis baldes, certo? Vamos limpar aqui, ó. Vamos limpar aqui, ó. Vamos limpar aqui, ó. É... Não tem mais ouro. Beleza, ó. Então, um limpo. Aí. Fica de pé, balde. Deixa eu tirar esses baldes aqui, que está me atrapalhando. Então, o primeiro balde aqui está cheio. Será que dá para colocar ele aqui? Deixa eu ver. Não, está limpo também. Então, dois. Vamos separar ele aqui, ó. Esse aqui. E esse aqui. Vamos limpar esse outro aqui. Também deu. Deixa aqui. Vamos separar aqui. Vamos separar aqui. Esse aqui. Já deu também. Deixa aqui. Mais um. Rapaz, dá muito dinheiro, cara. Bem que a galera falou mesmo que compensa mais largar aquela máquina ali aqui e trabalhar só com a máquina lavagem, cara. Demora, mas é muito ouro. Aqui, João. Beleza. Vamos ver agora. A meta era 20, mas era 40, por causa daquela confusão, né? Então, a primeira meta a gente já bateu. Então, se a gente precisava de 5, a gente está com 23, tá? Era 40. Vamos ver se a gente atinge. Pegar aqui. Pegar aqui. Não precisava nem passar aqui, né? Já poderia ir direto na mesa, né? Será que eu já poderia ir direto na mesa wave? ver esse aqui ou não? Tinha que passar aqui para separar a magnetita. Porque lá eu acho que já separa a magnetita, né? Agora eu estou em dúvida. Se precisava aqui ou não. Está demorando, hein? Olha a quantidade de ouro ali. E agora? Continua aqui? Ou vai direto na mesa wave? Olha lá, cara. Bugou o negócio aqui. Olha lá. O separador magnetita fez processamento de sujeira. Tá, tá certo. Já terminou. Foi 25%. Vamos ver aqui. Ó, já terminou. Eu acho que tem que jogar direto ali, cara. Eu vou jogar direto para mim ver. Mesmo que eu perca, cara. A gente já bateu nossa meta mesmo. A gente tem que saber. Eu não sei. Bom, a gente jogou aqui, certo? Vou jogar direto na mesa aqui, ó. Não é. É? É direto, ó. Pode ser direto ou não pode. Deixa aí nos comentários aí. Quem já jogou, quem já fez essa parte. Tanto faz jogar aqui e depois jogar lá. Mas jogando direto dá mais ouro do que passando por aqui, tá? Então vamos lá. 9.000 e uns quebraram. É, o tapete não deu tanto não, galera. Olha lá, ó. 9.000 e uns quebraram. 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 É, eu acho que pode jogar direto aqui. Não preciso passar na marca do lado ali, não. Vamos ver as pedlinhas. Nem aparece, né? Falta mais dois, pode. Vai dar 10. Dá 10 agora, vai. Dá, 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 dá. Vai, vai, vai. Vai, Jão. 10.000 e uns quebraram. 10.000 e uns quebraram. 10.000 e uns quebraram. Ó, 11.000. Um 10, 21.000. Um 4, 25.000. Falta mais um balde. Bom, batemos a nossa meta. Deixa eu desligar tudo aqui. Bom, vocês viram que entenderam o que eu expliquei no começo, né? Que eu gravei por cima do dinheiro que a gente tinha de 4.000, tá? Então, se você tá acompanhando a série, você vai ver que a gente tinha 4.000. E eu, quando fui fazer aquele processo lá do fundo, eu acabei gravando por cima dos 4.000, onde a gente tinha 1.300 e pouco. Que foi uma gameplay anterior. Então, eu gravei em cima de uma gameplay anterior pra abrir essa vala aqui, tá? Então, a gente bateu a meta, tá? 20 os, que é 20 onças, certo? Que, na verdade, a gente pegou aí 25, né? Ó, 10 com 11, 21 com 4, 25. Então, a gente conseguiu 25. Então, vamos voltar isso aqui lá, pra vocês verem, né? Que eu não sei quem não acompanhou. Acho que não viu a gente montando isso aqui. Então, vamos montar isso aqui pra vocês verem rapidinho. Ah, e essa terra do lado ali, ó. O que eu fiz depois que eu terminei a gameplay? Eu juntei ela num potinho e passei na máquina de magnetita ali, não deu nada. Aí, eu juntei mais um balde, fui lá dentro lá e passei na bateia, na bateia, né? E deu ouro. Só que não compensa, que veio uma pedrinha só em cada mãozada que eu dava, tá? Então, é sujeira. Agora, o que falta eu fazer é, quando eu tiver o carrinho de magnetita, ver se aquela terra que tá ali é magnetita pura. Se dá pra gente vender, tá? Então, eu vou ver se na próxima gameplay, a gente já compra o carrinho, tá? Que eu vou ter que ir lá na cidade, encher o tanque de combustível ali pra abastecer os nossos maquinários. Então, eu aproveito e compro e vejo se o dinheiro vai dar, né? Pra comprar... Ô, Jão, coloca ali, Jão. Pra comprar o carrinho de magnetita, certo? Beleza? Aí, a gente vê se aquele montinho ali é magnetita, porque dá dinheiro. Nossa, é difícil colocar esse negocinho aqui. Fica pulando que nem canguru aqui. Você tá louco, né? Pô, cara, se pudesse usar dois maquinários... Ô, Jão, é ali, Jão? Pronto, tá colocado, ó. Se pudesse usar dois maquinários... Deixa eu pegar esse aqui. E colocar aqui, ó. Tirar esse aqui também, ó. Que eu comprei muito, né? Pensei que era mais... Essa terra aqui, você tá vendo? Ó, eu tô achando que é magnetita pura. Tá? Então, quando a gente tiver o carrinho, a gente vai testar se esse aqui é magnetita pura. Pra ver se dá pra vender. Beleza? Ó, meta concluída. Eu vou deixar aí em cima aí do seu lado direito. Um botãozinho, tá? Aonde vai ter uma nova meta. Vai tá aí. Dez, vinte e trinta onças, né? Que é trinta ós. Vocês votam pra ver quanto que vocês querem. Vai ser quinta, sexta, sábado. As gameplay. Aonde a gente vai tá escavando agora lá no leito rochoso, tá? Vai ser lá no fundo, ó. Tá dando pra aparecer o braço da escavadeira lá no fundo, lá. E a gente já tá pronto pra escavar lá. Ok? E a gente vai trabalhar só com a máquina de lavagem. Vai ser aquele esqueminha. Timelapse, né? O vídeo correndo. Pra não ficar enjoativo pra vocês. Deixem nos comentários o que vocês acharam. Se vocês entenderam realmente, quem tá acompanhando o canal. Entendeu o que eu gravei por cima. E a gente realmente bateu a meta que vocês colocaram aí. Ok? Bom, espero que vocês tenham curtido. Deixem nos comentários tudo que eu pedi aí pra vocês. Eu vou tentar ler e responder na medida do possível. Se você é novo no canal ou já faz parte do canal. Dá uma olhadinha na playlist do lado esquerdo aí. Onde tem muita gameplay bacana pra você assistir. E dá aquela força no canal. Beleza? Não esqueça do like. Compartilha o vídeo com os amigos nas redes sociais. Isso ajuda muito o canal. Bom, eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Valeu. E... Fui!